Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novato ou novata por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eric Mota, eu sou jornalista da Band aqui em Brasília. E aqui nesse canal você vai conhecer os bastidores da reportagem. Portanto, você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou saindo de casa agora, indo para a emissora e de lá eu vou partir para as coberturas. Ou no Palácio do Planalto ou no Congresso Nacional. Portanto, a partir de agora você vai acompanhar os bastidores desse dia de reportagem. E como todos os outros, certamente será insano. Bem, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira. Então, acho que você já sabe qual é a principal notícia do dia. A notícia é essa loucura envolvendo o Palácio do Planalto com o STF, com o Congresso, CPI da Covid. O que vai rolar, quais são os bastidores dessa briga. Tudo isso você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Eu já peço para que você clique aqui na descrição, se inscreva no canal, dê suas dúvidas, o que você gostaria de saber, um pouco mais sobre a cobertura jornalística aqui de Brasília. E vamos nessa. Estou aguardando o meu Uber aqui para ir para a redação. Olá, tudo bem? Com licença. Boa tarde. Vamos lá para a banca, meu cara. Setor bancário. Por favor. Já estou chegando aqui na redação. E bem, além de toda essa questão envolvendo a CPI, também tem ainda as questões das vacinas, a luta, a corrida para conseguir mais vacinas. Portanto, o dia, como sempre, vai ser muito, muito corrido. Vou ver já para onde a chefia vai me mandar. Já informo vocês aqui. Enquanto, foi decidido que eu vou para o Congresso Nacional. Vamos nessa. Pegar os equipamentos. Bem, então a gente vai lá agora para o Congresso Nacional fazer essa cobertura de hoje, das repradições políticas de toda essa questão da CPI. E trazer as novidades. Eu vou atualizando vocês conforme as coisas forem acontecendo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Lá para o Congresso, meu cara. Por gentileza. Bem, estou chegando aqui na Câmara dos Deputados. Meu primeiro link deve acontecer só há 4 horas. Agora é 13h20. Então, eu vou montar tudo e ficar preparado. Pessoal, estou aqui no Congresso Nacional. Bem, é claro que o assunto não poderia ser outro. Se não, a ligação divulgada pelo senador Jorge Cajuru, que mostra o presidente Jair Bolsonaro ameaçando bater no senador Randolfo Rodrigues, falando que vai ter que sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues. Bem, o senador respondeu, dizendo que ele tem coisas mais importantes para fazer pelo Brasil do que sair na porrada em briga de rua. Outra questão também, ainda em torno do mesmo assunto. Os governistas estão com as assinaturas necessárias já para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os governadores e prefeitos. A principal tentativa é de incluir essa investigação na mesma CPI para investigar o governo federal justamente para desviar o foco. Uma vez que hoje o foco, a mira, é apenas governo federal, incluindo governadores e prefeitos. Portanto, como a gente falou, que seria a tentativa do governo já na semana passada, isso tende a ampliar o leque e tira o foco do governo federal. Outra questão ainda, também já estão protocolando um pedido de abertura de uma outra CPI. Essa seria a mista, incluindo deputados e senadores. Os senadores tendem a ter bastante influência dos governadores. E como a ideia é também investigar os governadores, a tentativa é de abrir uma CPI mista, porque aí envolve também os deputados e os governadores teriam menos influência nesse outro colegiado. Outra polêmica, sobre pedido de impeachment de ministros do Supremo. O Bolsonaro foi flagrado pressionando o senador a pedir, pressionar o Supremo a também acatar os pedidos de impeachment contra os próprios ministros da Suprema Corte. Aconteceria o seguinte, vamos lá, tem pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo protocolados no Senado Federal, mas cabe ao presidente do Senado aceitar ou não. Até hoje, o presidente do Senado não deu parecer nenhum sobre isso. A ideia dos governistas é, como o Supremo obrigou o Senado a abrir um pedido de abertura de CPI contra a vontade do presidente do Senado, o Supremo também poderia, deveria, com base nessa jurisprudência, obrigar o Senado a abrir o processo de impeachment contra os próprios ministros do Supremo. Mas são dois casos completamente diferentes. Vamos lá. Abertura de CPI é um processo colegiado, precisa de um terço dos senadores para abrir essa CPI. É um processo colegiado, cabendo ao presidente do Senado, apenas a análise do mérito da questão. O presidente do Senado tem que ver se há indícios de crime. Portanto, a tendência é que o Supremo encare isso como duas coisas distintas, porque elas são bem distintas, na verdade. Na prática, todas essas tentativas dos governistas é apenas fazer com que o Supremo recue e na quarta-feira que vai ter a votação da decisão do Barroso, para saber se a decisão do Barroso seguiu a Constituição ou não, que o Supremo recue e fale, opa, pode dar problema para a gente, pode dar problema para os governadores, não vai dar problema apenas para o governo federal, então vamos recuar. Mas até aqui a tendência é de que não, viu? É de que o Supremo mantenha a decisão de Barroso, até porque existem outras decisões, no mínimo três em que o Supremo decidiu decidiu que o Congresso deveria abrir CPI. Uma delas, inclusive, contou com campanha... De quem? De quem? De Bolsonaro. Bolsonaro pedindo... Parece que o jogo virou. Estou aqui na câmera agora, guardando o Uber, voltando para a redação, portanto, para escrever o próximo VT, o próximo material que vai ser para o Jornal da Noite. Hoje eu vou fazer, na verdade, a semana inteira, os dois jornais, tanto o Band Notícias quanto o Jornal da Noite. Também vai ser sobre o mesmo assunto, sobre essa treta toda aí, envolvendo o Congresso Nacional, o STF e o presidente Jair Bolsonaro. E, no meio disso, eu acabei de entrar no Band News TV com uma outra notícia. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou o envio das mensagens da Spoofing para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior tinha tentado processar o Deltano Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, com base nessas mensagens. A operação Spoofing é aquela operação que pegou as mensagens hackeadas do celular do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Você deve lembrar disso. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça tentou processar o Deltano Dallagnol com base nessas mensagens. O ministro Rosa Weber falou, não, mensagem colhida de maneira ilegal pode ser usada pela defesa, jamais pela acusação. Então, Deltano não pode ser processado por isso. Após essa decisão, portanto, a defesa do ex-presidente Lula apensou, ou seja, anexou, novos trechos de conversas junto a esse processo da operação Spoofing. Aí o Superior Tribunal de Justiça pediu para ter acesso e hoje Ricardo Lewandowski autorizou. O que vai ser feito com essas novas mensagens, aí vai depender. É isso que nós vamos ver. Portanto, acabei de entrar com essa notícia. Agora eu vou para a redação, inscrever o VT para o próximo jornal. Paulo Eira, vamos lá. Acabei de fazer um link no Bande Notícias contando. Rosa Weber acabou de derrubar parte do decreto de Bolsonaro publicado em fevereiro, que aumentava a possibilidade de porte e posse de armas. Você deve lembrar, né, caçadores e colecionadores poderiam andar com armas. Cada pessoa poderia ter seis armas ao invés de duas. Tudo isso foi derrubado. Metade desse decreto, portanto, caiu. A partir de terça-feira, passa a valer apenas parte daquele decreto das armas do presidente Bolsonaro. Agora tem link no Bande Notícias sobre o assunto do dia, que é o quê? Essa briga do senador Cajuru, Cidadania, Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Acabei de fazer um link no Bande News TV porque temos novidades, viu? O Cidadania pediu a expulsão de Jorge Cajuru. A expulsão não, pediu educadamente para que ele se retire do partido. Portanto, vamos ver aí quais serão os próximos... Caso ele não saia por bem, saia por mal, será expulso. Então, ele deve anunciar a saída a qualquer momento. Acabamos de noticiar isso. Uma outra notícia importante que a gente está noticiando... O presidente do Senado recebeu da sua equipe técnica a informação. Não pode ter duas CPIs sobre o mesmo tema. Sendo assim, governadores e prefeitos não serão... ...pelo Senado Federal. Mas o Senado vai investigar apenas o repasse de recursos federais aos estados, se os governadores desviaram ou não. Tudo dentro da mesma CPI. A CPI da pandemia, a CPI da Covid-19. Portanto, governadores e prefeitos não serão investigados diretamente. Eles em si não serão investigados. A gestão deles, frente à pandemia, não será investigada. Mas o recurso federal será investigado. Portanto, eles serão incluídos ali no hall da CPI indiretamente. Fogo no parquinho. Senhoras e senhores, mais um dia se finalizando aqui, portanto. Essa semana eu vou ficar até meia-noite e meia, uma hora da manhã todos os dias. Estou fazendo, cobrindo um colega aí, portanto, fazendo também o Jornal da Noite, esse jornal ali. Acabei de fazer o meu último link para o jornal, inclusive. Agora é desligar aqui o estúdio e ir para casa. Aquela velha história do último açaí apaga a luz, tá ligado? Bem, o assunto do dia, portanto, foi esse. Espero que você tenha gostado dos bastidores aqui da TV, dos bastidores da notícia. Como é o dia a dia de jornalista, não esquece de se inscrever. E indica esse canal para os seus amigos, indica esse canal para estudantes de jornalismo, para quem tem curiosidade, gosta do mundo televisivo, indica aí. E em breve também vão ter outros tipos de vídeos aqui, viu? Que eu pretendo dar uns rolês de bike aqui por Brasília. Claro, somente enquanto for possível, né? Por culpa da pandemia. Portanto, se inscreve, deixa aqui na descrição que tipo de vídeo você quer ver, quais dúvidas você tem. A gente se vê amanhã, fechou? É nóis, vambora. Apaga a luz aqui, ó. Quando apaga a luz, eu fecho o vídeo. Foi. Falou.